Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de review de uma palete nova que eu já tenho há coisa de 3 semanas, mas eu quis experimentar mesmo a sério a palete antes de vir para aqui falar um bocadinho dela, pensei se ia fazer primeiras impressões ou se ia fazer realmente uma review geral já depois de experimentar muito, muito bem a palete e então decidi fazer realmente uma revisão para de alguma forma poder ajudar-vos aí desse lado porque eu sei que há muita gente que está interessada nesta palete e que gostaria de saber se vale a pena ou se não. E portanto, hoje vamos falar da palete da Morphe com o James Charles e eu normalmente faço sempre deste lado, portanto, deste lado. Esta é a palete da Morphe com o James Charles e é a Artistry Palete. Quem segue aqui um bocadinho o Youtube ou o Instagram, de certeza que já viu esta palete de algum lado porque isto foi o boom, creio eu, em termos de paletes este ano, em termos de lançamentos digo de maquilhagem este ano e esta palete está por todo lado, no Instagram ou no Youtube, na internet no geral e eu, como muita gente, queria muito pôr as mãos nesta palete e tive sorte de conseguir que me trouxessem de Londres quando ela foi lançada. Portanto, hoje vamos falar sobre a palete da Morphe com o James Charles e eu vou vos dizer o que é que acho dela no geral, se vale a pena, se não vale a pena, se devem comprar, se devem encomendar o que é que vocês devem fazer, na minha opinião. Portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, como é óbvio, óbvio, ela está dentro da caixa, mas é apenas para vos mostrar como é que vem porque, como vos disse, eu já tenho a palete nas minhas mãos há cerca de 3 semanas ela foi lançada há coisa de um mês e umas semaninhas, um mês e meio, creio eu sim, um mês e meio, um mês e uma semana, foi quando ela foi lançada, acho que foi há um mês e uma semana exatamente, e eu tive a sorte de uma amiga barra colega estar em Londres, onde há lojas da Morphe e neste caso eu creio que só há lojas da Morphe em Londres e nos Estados Unidos eu quando estive nos Estados Unidos não a apanhei porque eu voltei antes dela sair e esta minha amiga estava em Londres e foi uma querida e trouxe uma palete entretanto, ela deu-me já há algum tempo, mas realmente eu quis experimentar à séria quase todos os looks que vocês viram nos últimos vídeos, desde coloridos a suaves, têm sido desta palete para eu realmente testar ao máximo. Pronto, agora, para vos mostrar como é que vem a caixa é assim, é muito maior do que eu achei, ok? Em termos de comparação, estão a ver, isto é onde acaba o meu ombro é bastante grande, ok? E vem assim branquinho, traz o James Charles, o famoso James Charles e pronto, isto tudo é bastante conhecido, aqui atrás traz um pequeno textinho e depois, quando abrimos a paletita, traz embrulhada em papel destes de bolhas que eu acho que é muito bom porque se ela tiver de ser encomendada há menos probabilidades de se partir e está mais protegida e mesmo que vocês venham de algum lado, para Portugal, por exemplo no avião há menos probabilidades dela se partir isto aqui é um autêntico vício É isso, pronto, vamos lá tirar a paletita Para as pessoas que vêm aqui ao canal pela primeira vez neste vídeo eu digo palete porque é o termo em inglês, ok? Isto é uma coisa que em muitos vídeos meus, muita gente me critica o facto de dizer palete em vez de paleta eu sei que paleta é o termo correto em português eu digo palete por escolha, porque estou habituada a ouvir o nome em inglês makeup palette não estou a inventar nome nenhum, como já me disseram que eu estou a inventar palete como nome, não estou a inventar nome nenhum, estou a dizer simplesmente o termo em inglês porque me sinto mais confortável em inglês do que a paleta em português que para mim não me consigo habituar, ponto Isto eu já disse várias vezes aqui nos vídeos, mas volto a dizer porque há pessoas que continuam a insistir que eu não sei falar português porque digo palete em vez de paleta, ok? Pronto, moving on, vamos abrir a paleta que é preta e diz James Charles E. Murphy aqui em cima é mate, preta mate e depois tem as letras assim a brilhante, ok? mas assim ela é muito subtil, estão a ver? e é bastante fininha quando abrimos a sua doutora é super grande só tenho que ver que não trago um espelho mas por um lado o espelho ia encarecer bastante a paleta portanto mais vale não ter um espelho realmente aqui diz só unleash your inner artist aqui em letras brilhantes também e depois temos isto é muito difícil de se fazer aquela coisa que todos nós gostamos de fazer na paleta não dá e aqui para mim isto é um defeito porque isto devia ser daquelas que dá para virar ao contrário e deitá-la, sabem? e não dá é assim em termos de packaging é o único defeito porque o espelho eu sei que ia custar muito e ia encarecer bastante o produto portanto o espelho eu compreendo e acho que por um lado um espelho tão grande ia ser mais fácil de partir no entanto esta situação aqui de poder ir para baixo faz falta no meu ver porque de outra forma eu tenho que estar sempre com ela assim entendem? ou assim e acaba por usar muito espaço isto é são detalhes, ok? esta é a paleta para quem nunca viu é super variada é mesmo sinto que algo pelo menos que eu nunca tinha visto de certeza que há marcas que têm coisas parecidas mas eu acho que assim tão inclusivas em termos de cores e acabamentos eu nunca tinha visto isto tem esta fila aqui em baixo estas filas aqui em baixo de neutros e quentes ok? com só neutros portanto aqueles neutros básicos e os coloridos ok? porque se tirarem estes aqui estes três ficamos só com neutros estão a ver aqui os acastanhados e os bronzes e aqui os champanhes e os rosados aqui supostamente são maiores porque são as sombras segundo o que o James diz o criador da paleta obviamente são as sombras que nós usaremos mais ou seja precisamos de tamanho maior o branco clássico este tom iluminador podemos usar no rosto ou nos olhos e estas transições e este muito escuro para o canto externo obviamente o preto faz todo o sentido em cima temos the colors ok? todas as cores e mais algumas que possamos imaginar para completar estas cores que estão aqui mas aqui já temos as cores mais frias pensem lá vocês numa cor do arco-íris que falta aqui eu própria olhei para todas as minhas sombras que eu uso no dia a dia e pensei o que é que falta aqui? quer dizer eu cheguei a uma conclusão no entanto não foi assim tão conclusiva para mim faltava única e exclusivamente um rose gold no entanto há aqui um rose gold que é esta aqui só que não é muito pigmentado e no meu ver faltava aqui um rose gold que fosse extremamente metalizado este rose gold é como com um rose gold acetinado no entanto falta a cor? não falta se calhar falta no acabamento que eu própria gostaria que houvesse mas em termos de faltar cores não falta agora falamos aqui da performance o que é que eu tenho a dizer? tenho a dizer que há aqui um problema com 3 ou 4 cores que para mim não é um problema no entanto para muita gente poderá ser um problema que é que elas mancham os olhos eu acho que ele falou no vídeo dele que algumas destas cores não são os ingredientes normais de sombra misturados com pigmento para dar cor mas que são única e exclusivamente pigmento pressionado e têm muita intensidade de cor e que de forma a espalharem segundo o que ele diz teriam que ser assim para ter intensidade e espalharem facilmente se não iam perder em alguma das coisas o que eu sinto é que algumas destas cores e eu não sei se são todas essas que ele diz que são pigmentos pressionados mas o que eu sinto é que algumas destas cores mancham os olhos o que é que quer dizer? quer dizer que eu não senti que nenhuma espalhasse mal todas elas espalham maravilhosamente e ficam duram super bem no entanto com estas tais cores que eu vos estou a dizer eu sinto que depois de eu retirar a maquilhagem é ok sendo que ela está intacta até eu vou tirar os meus olhos ficam um bocadinho tingidos ou seja fica por exemplo o vermelho se eu usar vermelho nos meus olhos e se eu retirar com o desmaquilhante etc etc fica os olhos um bocadinho avermelhados parece que tinge um bocadinho a minha pele o que é que eu senti também para além do vermelho eu senti que o cor laranja também tingia um bocadinho o amarelo também e este rosa bem forte aqui também estas foram as que eu senti que tingiam comigo sendo que eu ainda não experimentei todas as sombras eu tenho feito o possível para experimentá-las quase todas antes deste vídeo mas às vezes simplesmente no meu dia a dia não dá para eu ir para a rua com um look canário estão a perceber? por exemplo esta verde eu ainda não a experimentei a amarela tinge um bocado as que tingem mais na minha opinião são estas as três sendo que esta aqui não tanto mas tinge um bocadinho estas três tingem bastante no meu olho e esta rosa também tingiu estas intensas eu ainda não as experimentei portanto ainda não vos posso dizer ao certo se há esse problema ou não no entanto para mim no meu ver é um problema menor há duas cores que eu sinto que poderiam estar mais intensas mas provavelmente a intenção dele se calhar não era essa creio eu porque eu acho que depois de uma palete destas em que quase todas as sombras são tão intensas se ele quisesse realmente que estas duas sombras que eu sinto que não são tão intensas eu acho que se ele quisesse realmente que elas fossem ele conseguiria sendo que estas são o rose gold que eu já falei que é esta aqui e eu continuo a bater com as coisas na minha cara esta aqui muito cremosa etc mas depois estão a ver é muito suave no meu ver estão a ver é muito muito subtil muito suave eu gostava que fosse uma coisa um bocadinho mais intensa isto é obviamente gosto pessoal ok lá está eu creio que a intenção dele era mesmo esta porque se ele quisesse fazer uma coisa mais intensa eu acho que ele tinha todo o poder e toda a capacidade de o fazer e esta esta aqui para mim foi um bocado desilusável a cor é linda e eu vou ter que a usar sem dúvida porque esta é uma das que eu sinto que é um bocado dual chrome mas esta não agarra facilmente ou seja só com muitas camadas é que se consegue a intensidade que ela poderá dar vou vos mostrar estão a ver por acaso parece super intenso mas ela fica bastante transparente estão a ver dá para perceber o que eu estou a querer dizer não é muito intensa mas eu sinto que realmente para ela ficar mega intensa acho que só com o fixe plus é que ela vai ficar muito 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 intensa mas ela tem uma cor maravilhosa é um roxo metalizadíssimo com um género de umas purpurinas meio azuladas tipo dual chrome mesmo sabe faz tipo depende dos reflexos às vezes é mais para o rosado outras vezes é mais para o azulado outras vezes é mais para o roxo sendo que está ali no meio das três mas é como vos digo não é extremamente intensa e por exemplo a rose gold na palette percebe-se que não vai ser intensa porque mesmo na própria na pen não sei dizer isto em português na pen vê-se logo que ela não é muito intensa esta olha-se para ela e é tipo isto é mega mega intenso e na verdade não transfere muito para o dedo nem para a pele quando vocês a põem estão a ver é bastante sheer meio transparentizada sabem não cobre totalmente não tem um pigmento tão intenso quanto eu achei que teria e que todas as outras têm fora isto fora isto que de todos são defeitos ok não são defeitos são coisas que eu apenas estou a apontar para quem quer saber fora isto é provavelmente a melhor palette que eu já tive ever é sem dúvida a minha palette favorita do momento e é a mais completa que eu tenho na minha coleção e eu tenho muitas palettes muitas palettes e sinto que se alguém ir desse lado que quer só uma palette para tudo e mais alguma coisa esta é a palette há muitas palettes boas na Morphe sem dúvida ok mas eu acho que esta de tudo que eu já vi da Morphe eles têm realmente muita oferta mas de todas as que eu já vi da Morphe esta é a mais completa que tem tudo o que alguém poderá alguma vez querer seja artista maquilhador e queira escolhas ou seja uma pessoa do dia a dia mas que quer ter se calhar até usa só nudes no dia a dia ou coisas subtis mas depois quer para uma ocasião especial ter escolhas que conseguem na boa viver uma vida inteira só com esta palette that's my opinion you know isto realmente é muito mais giro às vezes fazer em termos de vídeo em termos de dinâmica de vídeo eu acho que é muito mais giro fazer uma primeira impressão porque eu estou a usá-la ao mesmo tempo que estou a falar dela e dá uma dinâmica muito mais giro ao vídeo no entanto eu acho que em termos de utilidade para vocês aí desse lado acaba por ser mais útil se eu experimentar realmente durante muito tempo e vos dar já uma opinião completamente solidificada e portanto a minha opinião mega solidificada é que sim comprem vale a pena se são apaixonados por cor se são apaixonados por neutros se são apaixonados por maquilhagem e qualidade a um preço não muito elevado 43€ é caro mas calma aí porque se formos a uma séfera comprar por exemplo uma naked que tem 12 sombras creio eu sai a 50€ e esta sai a 43 e tem tipo 39 nova acho eu e tem todas as cores que vocês possam imaginar portanto sem dúvida que é um investimento que eu apoio a 100% e eu espero sinceramente que este vídeo tenha sido útil de alguma forma espero que vos tenha ajudado espero que tenham gostado se tiverem mais alguma questão eu já não fazia um vídeo assim de review sem ser primeiras impressões há muito tempo portanto desculpem se me escapou alguma coisa mas se tiverem alguma questão digam nos comentários em baixo se quiserem ver looks com a palete digam apesar de eu já ter feito alguns agora nos últimos vídeos eu não faço um tutorial há algum tempo portanto digam se querem ver tutoriais com a palete se já tem e se querem ver tipo cores específicas faz um tutorial tipo os rosas os turquesas os nudes sei lá digam as vossas sugestões quero muito saber o que é que vocês acham aí em baixo nos comentários espero que o vídeo tenha sinceramente ajudado se estavam na dúvida espero que vos tenha dado o empurrãozinho que vocês precisavam e espero sinceramente tenha sido útil espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever partilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau